Tenho contra você o meu amor neste ponto do infinito As vírgulas que engulo em largos goles a cicatriz de algumas noites ácidas As afiadas presas contra o sol quase dezembro Tenho contra você esteja onde for Onde for a parte mais impura e simples do meu ser O tal maldito amor